Bebendo pra sentir, eu aqui na sua, rola poderosa, dançamos no jeito que ela sabe que é gostosa. Chega de lá, não metemos na pressão, é que na vinha, pega a minha mão, hoje pra atenção, sei que você ama, vem pro camarote, eu te levo pra minha cama. Calma aí, que goste dessa balada, vou tentar, vou ver meu cheiro e a minha senhora, como ela tá gostosa, rebolando, vem ver o seu aí, minha nossa, calma aí. Obrigada.